E o Santos tem um novo lateral direito, trata-se de Rodrigo Ferreira, que disputou o campeonato paulista desse ano pelo Mirassol. Vamos dar detalhes dessa contratação, trazer números também e como isso de uma certa forma pode impactar no elenco do Santos com as peças que o técnico Fábio Carilli tem neste momento. E já peço para você deixar o seu comentário, dando a sua opinião. Conhece o jogador? Não conhece? Acha que o Santos precisava reforçar a lateral direita? Me fala aqui nos comentários. Vamos começar com um anúncio do Santos que fala o seguinte. Um dos destaques do campeonato paulista de 2024, Rodrigo Ferreira, é o novo reforço do Santos. O lateral direito, que estava no Mirassol, chega ao Peixe de forma definitiva e com um trato de dois anos com opção de renovação para uma terceira temporada. Uma pausa em relação a isso. Fico um pouco com o pé atrás e eu tenho que ser um pouco chata em alguns momentos aqui no canal, né? Jornalista a gente tenta ser um pouco crítica em alguns aspectos. Um desses aspectos é exatamente esse. Acho válido o Santos mapear o mercado, boas opções do campeonato paulista, visando a Série B, visando um retorno à Série A. Só que eu acho um pouco arriscado, repito, não temos acesso a salário, não temos acesso quanto o Santos vai desembolsar para ter o atleta. Mas ele pode ficar até três anos no Santos. Se for um jogador que veste a camisa do Santos, não sente o peso e joga muito, show, ótimo, excelente. Mas e se não der certo? Vai ser um jogador que o Santos pode ter até três anos. Então, só fico com o pé atrás em relação a esse tempo de contrato, mas desejo toda a sorte ao Rodrigo Ferreira. Continuando aqui a nota do Santos. Nascido em Cotia, em São Paulo, o Rodrigo começou a carreira no Taboão da Serra em 2015 e já atuou por Cuiabá, Mongemirim, Ituano, Marcílio Dias, Botafogo de São Paulo e Grêmio, antes de chegar ao Mirassol na última temporada. Ou seja, o único clube grande antes do Santos foi o Grêmio. Na equipe do interior de São Paulo, o lateral assumiu a titularidade rapidamente e virou um dos grandes destaques. No Paulistão, deste ano, já anotou dois gols e distribuiu uma assistência em dez jogos, chamando a atenção do Santos. Rodrigo chega como 15º reforço do Alvinegro Praiano em 2024. E aí o Santos relembra todos os outros jogadores que já foram contratados. Vamos por partes, tá? É um jogador que chega para a lateral direita, porém, como eu acho que isso pode impactar no elenco do Santos, que hoje já conta com o Adelan, que hoje é o titular da posição, e o Reiner, que chegou com uma certa desconfiança, mas vem nos surpreendendo e vem até atuando na lateral esquerda quando necessário e vem jogando bem, né? Inclusive fez gol atuando ali pelo lado esquerdo. O que eu acho que pode acontecer? Dois cenários. Primeiro, o Santos entender que o Reiner pode ser utilizado como lateral esquerdo, né? Caso não resolva a questão do Jorge, a questão do Dodô. O Souza está no elenco, mas está se recuperando de uma lesão. A gente não sabe, né? Se o Souza, de fato, vai ser um substituto imediato do Felipe e Jonathan. Então, você tem ali um Reiner para, se precisar, pode jogar na lateral esquerda. E também tem uma outra coisa, até mesmo o setorista do GE, o Iago Rudá, ele lembrou no Twitter dele o seguinte, ele até postou. Entrevistei o Carilli recentemente e falamos sobre o Reiner. Ele deixou claro que vê também como um ponta. Com a notícia da chegada do Rodrigo, fico com a impressão de que o Reiner será uma espécie de coringa, podendo jogar na direita, esquerda e no ataque. E se a gente levar em consideração que os pontas do Santos, pelo lado direito, Pedrinho e Marcelinho, ainda não deslancharam, pode ser uma opção, né? Ele atuar com Aderlan e Reiner. O Reiner como um ponta, um ala, enfim. Inclusive tem uma aspas aqui do Carilli, né? Sobre a contratação do Reiner. Abre aspas. O nome dele já estava no Santos quando cheguei ao clube. Busquei informações dos clubes por onde ele passou, no profissional, sobre o que ele poderia fazer, podendo jogar como ponta à frente do lateral. Com essas informações, aprovou a contratação e o Galo a concluiu, né? O Carilli falando sobre o Reiner. Então pode ser que, de fato, o Reiner seja transformado num grande coringa do Santos. Como lateral direito, lateral esquerda, pode jogar como ponta. Enfim, dependendo do que o Santos precisar, né? E aí você tem ali o Rodrigo Ferreira para ser um substituto imediato do Aderlan. Outra coisa que eu acho que é importante a gente falar. Números aqui do Rodrigo Ferreira, deixa eu pegar aqui, de 2024, né? Meio que a gente já falou. Dez jogos, dez como titular, dois gols, uma assistência, uma pré-assistência. Oito passes para finalização, 32 cruzamentos, sendo que 22% foram corretos. Oito recuperações na posse de bola, 54% de ganho nas disputas aéreas, quatro cartões amarelos e um cartão vermelho. Lembrando que, como eu falei, o maior time que ele tinha passado, né? Até chegar ao Santos tinha sido o Grêmio, que ele jogou em 2022 e conseguiu ajudar o Grêmio, né? Ou esteve no grupo de acesso do Grêmio de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. No Grêmio, ele não foi um jogador titular absoluto, tá? Inclusive, tem aqui alguns números de 2022, que ele jogou tanto pelo Mirassol, começou o ano como titular também, destacando pelo Mirassol, e depois ele acaba indo para o Grêmio. Em 2022, 36 jogos, 31 como titular, um gol e três assistências, mas a maioria desses jogos, né, como eu citei, em 2022, ele acabou disputando pelo Mirassol. No Grêmio, ele era mais um reserva mesmo, né? Então, foi mais um jogador de compor elenco, não de ser protagonista. E acho que no Santos, a tendência é que seja essa. O Aderlan como titular, né? E caso precise, o Aderlan sinta alguma coisa, cansaço, suspensão, lesão, enfim, ou opção técnica mesmo, ele acaba entrando. Em 2023, ele teve um ano mais complicado, né? Se recuperando de lesão. Ele teve uma lesão no finalzinho de 2022, então ficou um pouco sem jogar. Mas em 2024, já voltou jogando muito bem pelo Mirassol, sendo titular, sendo um dos destaques e chamou a atenção do Santos. Espero que dê certo, espero que seja um jogador que possa contribuir. E assim, a única ressalva que eu faço é em relação ao tempo de contrato. Porque eu entendo, e a gente já tinha comentado sobre isso, que o Santos, evidentemente, teria, em 2024, um perfil de contratações bem diferente. O Santos não ia abrir o cofre, contratações milionárias, bombásticas, para jogar a Série B. O orçamento foi reduzido. Então, meio que a gente estava esperando que o Santos teria apostas que se destacaram no Campeonato Estadual, jogadores como o próprio William Bigode, Otero, Cazares, né? Que já não estão nos holofotes de clubes da Série A. Então, torcer para dar certo. Boa sorte ao Rodrigo que ele possa jogar bem no Santos. Lembrando que ele não pode jogar o Campeonato Paulista, tá? Então, só fica à disposição para o Campeonato Brasileiro da Série B. Lembrando que, se você gosta de fazer apostas esportivas com responsabilidade, a dica que eu dou é para você ir na 1xbet. Link no primeiro comentário fixado. Inclusive, nesta quarta-feira, teremos jogos de Libertadores, Sul-Americana, Champions League e o melhor de tudo. Se você ainda não tem o seu cadastro na 1xbet, link no primeiro comentário fixado. Faz o seu cadastro utilizando o cupom NGLUS para você ter 100% de bônus no seu primeiro depósito, até R$1.560. Então, vai lá, usa com responsabilidade e aproveita, tá certo? É isso. Me fala aqui nos comentários o que você achou da contratação de Rodrigo Ferreira, se você conhece, se você não conhece e quais outras posições o Peixe precisa se reforçar. Grande abraço para vocês e, em qualquer momento, a gente está de volta com mais informações do Peixão. Fui!